Pelo menos 11 pessoas perderam a vida nesta sexta-feira após a lancha em que viajavam virar na província de Rial, na Indonésia. Integrantes da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia foram à área e conseguiram ajudar 62 pessoas, a maioria mulheres e crianças, informou a mídia local. Legenda Adriana Zanotto